As barracas vazias aos poucos vão voltando a serem ocupadas. É que com a retomada gradual das atividades, os pontos turísticos estão recebendo novamente os visitantes. A Diana veio de Coelho Neto, interior do estado, com a filha, para juntas admirarem as belezas dos casarões coloniais. Muito bom ter retornado as coisas porque eu estava sentindo muita falta. Tanto de sair no comércio, dar uma volta, mas com todo cuidado, toda cautela, tomando todos os cuidados eu creio que dá certo. A Margarida ficou encantada com tanta beleza. Eu amei, é muito bonito. É, mas os vendedores ambulantes ainda não estão achando tudo tão lindo assim como era antes. É que segundo o seu José, as vendas estão bem abaixo do esperado. Eu entendi aqui, eu não vejo nenhum coco. A gente bota para botar mesmo. Fica aqui, eu já estou no ponto de guardar aqui, aqui não está dando nada, 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 nada. Já no Espigão Costeiro, a movimentação está voltando. O seu ser Leonardo aluga brinquedos para a criançada e mantém os cuidados de higienização. E apesar da pandemia, vem conseguindo aumentar os lucros. Cuidado com álcool em gel, aos clientes, principalmente a gente lida com criança. E o cuidado tem que ser maior ainda, porque as crianças vão para casa, vão abraçar seus avós. Além dos pontos turísticos de São Luís, locais como os Lençóis Maranhenses e Riachão também voltaram a receber visitantes. A Secretaria de Estado de Turismo vem reforçando os protocolos de segurança para evitar a contaminação do coronavírus e dar mais segurança para quem visita os pontos turísticos do Maranhão. É importante frisar que os principais atrativos turísticos do nosso estado estão gradativamente abrindo as suas portas à visitação. Como exemplo, desde o dia 1º de julho, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que tem a sua gestão feita pelo governo federal. Então, nós temos reforçado a importância de seguirmos todos os protocolos para que assim todos os turistas que nos visitam se sintam seguros aqui no nosso estado. Apesar da retomada, alguns vendedores ainda preferem aguardar um pouco mais. A dona Rosa percebeu que muitos locais ainda continuavam fechados e entende que o momento exige cuidados redobrados. Temos que ter bastante cuidado. Ainda não estamos no momento de ficar muito à vontade.